E quando o Filho do Homem vier em Sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da Sua glória. E todas as nações serão reunidas diante Dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, Finde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos verde. e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes e enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna. O semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu cem, outro sessenta, e outro trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que eles falas por parábolas? Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. e eu os curi. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o ouviram. E ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. e um produz cem. Outro sessenta e outro trinta. Espírito, porque deles é o reino dos céus. bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.